A CIDADE NO BRASIL Eu formei uma bandinha na banda, botei duas tubas, homenageei Macaúbas, quero ver a banda roncar Como vai aquela gente lá de Macaúbas? Como vai minha morena, com ela vou me casar Eu formei uma bandinha na banda, botei duas tubas, homenageei Macaúbas, quero ver a banda roncar Vou levar pra forró piar na praça imaculada concessão, João Charretti, Zé Mel, os Peneirinhas Põe Canarinho, Pé Floreno e Põezinho, prepare a pé de bote Quero ver a mulherada dando choque no salão, ao som do trio elétrico em homenagem a São João Quero tá pra lá de todo quando a fogueira queimar, vou dar viva Macaúbas quando a banda tocar Quero ver a mulherada dando choque no salão, ao som do trio elétrico em homenagem a São João Quero tá pra lá de todo quando a fogueira queimar, vou dar viva Macaúbas quando a banda tocar Como vai aquela gente lá de Macaúbas? Como vai minha morena, com ela vou me casar Eu formei uma bandinha, na banda eu botei duas tubas, homenageei Macaúbas, quero ver a banda roncar Como vai aquela gente lá de Macaúbas? Como vai minha morena, com ela vou me casar Eu formei uma bandinha, na banda eu botei duas tubas, homenageei Macaúbas, quero ver a banda roncar Quero ver a mulherada dando choque no salão, ao som do trio elétrico em homenagem a São João Quero tá pra lá de todo quando a fogueira queimar, vou dar viva Macaúbas quando a banda tocar Quero ver a mulherada dando choque no salão, ao som do trio elétrico em homenagem a São João Quero tá pra lá de todo quando a fogueira queimar, vou dar viva Macaúbas quando a banda tocar Alô seu Milton e sua pedibode, ministro Macaúbas, seu Nézim Moreno, aquele abraço, alô madruga dos teclados Eita, porrozinho bom danado Passando agora diretamente para a Covid-19 E para você chegar agora, estamos ao vivo, diretamente da nossa página no Facebook Não é perfil e nem grupo, é página de Facebook Se você não curtiu ainda, é só no Facebook, você vai lá, clica na pesquisa, coloque lá Blog Macaúbens Life, inscreva nela, acesse a página, lá você vai ver mais de 60 mil curtidas Com mais de 92 mil seguidores, você vai na opçãozinha, clique em curtir ou seguir aí Que você terá nosso programa da tarde, todos os dias, segunda a sexta-feira, menos nos feriados Nossas lives, nossas matérias publicadas no blog Macaúbens Life É só acessar aí, hein, www.com.macaubenslife.com.br E ficar informado todos os dias com as notícias da Bahia do Brasil e do mundo, minha gente Vamos passar para vocês de antemão aqui, no programa da tarde, boletim de Macaúbens Segue o mesmo número aí, nessa faixa etária de 30 a 35, hoje com 31 ativos Casos ativos, quer dizer, 31 pessoas com Covid-19 no município de Macaúbens Casos notificados 66, descartados 7 mil, 862, aguardando resultados 35, confirmados 2 mil e 81 Sendo o RTC-PCR lá 100, laboratório 629, teste rápido 1.452 Casos curados, 2 mil e 33, óbitos, que era de 14, agora são 15 E óbitos por outra causa, 2, passando agora diretamente para comunicador Os curados, ninguém sabe quantos curados já tem, entendeu? Só tem aí quantos curados foram curados do dia, não passa, não tem esse dado Bom, a Secretaria Municipal de Saúde comunica a toda a população com confirmação de 6 casos positivos De Covid-19 no nosso município, sendo confirmados por meio de exame, teste rápido Esses pacientes apresentam sintomas leves e estão sendo monitorados juntamente com seus contactantes A Secretaria Municipal de Saúde reforça toda a população, aquela necessidade velha, básica Que todo mundo já sabe, de cois salteado Que é manter o afastamento social de 2 metros de distância de você para outra pessoa Lavar sempre minhas mãos todos os dias com água sanitária ou álcool em gel Usar máscara ao sair de casa e evitar festa e aglomeração, minha gente E o número de casos está diminuindo na Bahia, ainda bem O número de casos ativos de pessoas com Covid estão diminuindo, de óbitos estão diminuindo e pouco a pouco Bom, esse boletim da cidade de Caturama de hoje, atualizado dia 7 do 7 às 10 horas da manhã Casos confirmados 294, ativos 3, casos recuperados 285, óbitos 6, localidades Barão e Riachão do Jacaré A Secretaria Municipal de Caturama comunica a confirmação de um caso positivo de teste por meio de teste rápido Realizado em laboratório particular e informa a cura de um caso confirmado anteriormente O de Macaúba não emite, não tem aí a quantidade de pessoas curadas, quantos são curados por dia E sim, tem casos quando é, está ativo, então tem falta alguma série de coisinhas Que precisa fazer alguns reajustes para informar melhor Outro boletim da região, esse é o da cidade de Botuporã, boletim de ontem, dia 6 de julho À 16 horas, casos confirmados 232, curados 218, óbitos 1, vacinados 4.400, ativos 13 Fazendo a cura aí em domicílio, casos notificados 933, descartados 701 e aguardando o resultado, está zerado Outro boletim da região, esse é o da cidade vizinha que faz divisa com Macaúbas e Bipitanga Boletim de ontem, terça-feira, dia 6, às 17 horas, casos notificados 2.634, confirmados 1.017 A ITC-PCR LACEN, 348, teste rápido 669, curados 973, pessoas já curadas Ativos 27, pessoas doentes com Covid-19 no município de Bipitanga Opa, e a luz aqui deu pane na luz, eita, nossa Óbitos 17, pacientes hospitalizados 3, transferidos 1, leitos ocupados 75% Isolamento domiciliar, 23 pessoas fazendo aí a cura em domicílio Descartados 1.607, aguardando resultados 11, monitorados 79, dispensado 3.554 Outro boletim da região, esse é o de Rio do Pires, de hoje Casos suspeitos notificados, 1.019 Descartados 717, casos confirmados 302 8 ativos, 8 pessoas com Covid-19 no município de Rio do Pires Casos confirmados, RTC-PCR 31, teste rápido 263 Sorologia 8, casos curados 287, hospitalizados zerados Desolamento domiciliar 8, óbitos 7 Óbitos por outra causa, 1 Boletim de Rio do Pires, vai Vamos mais rápido um pouquinho, porque essa luz aqui tá Bom, boletim de Érico Cardoso, região aí Bem próximo a Paramirim, hein Faz divisa com Paramirim, Caturama Boletim de ontem, casos notificados 1084 Curados 309, internados Está zerado, óbitos 4, descartados 763 Confirmados 317, suspeito 4 e ativos 4 pessoas com Covid-19 no município de Érico Cardoso, Bahia Outro boletim, esse é o da cidade de Paramirim, é o de hoje Casos suspeitos descartados em Paramirim 863, em análise 13 e isolados 13 Confirmados ao total 783, ativos 60 pessoas com Covid-19 no município de Paramirim Tá muito alto, hein Casos curados 705, óbitos 18, aumentou também o número de óbitos Casos confirmados ativos 58, fazendo aí o isolamento em casa, cura em casa, cura clínica em casa 58 pessoas e no hospital tem duas pessoas internadas Nas últimas 24 horas tiveram 19 casos confirmados em Paramirim, Bahia Muito alto aí, hein Monitora esse povo aí, Betão Perfeito da cidade Outra região, esse é o da região Serrana, cidade de Iacho de Santana Começou a baixar aí os casos de Covid-19 ativos, baixou para 54 pessoas com Covid-19 no município de Iacho de Santana Testes realizados 4.969, confirmados 1.951, sendo 1.186 por RTCVCR e 765 testes rápidos 54 pessoas com Covid-19, 77 em análise, negativos 2.941, recuperados 1.859 Hospitalizados tem 6 pessoas, sendo 4 no hospital municipal e 2 em outros municípios Caso monitorado 131 e óbitos 38 Passando agora para a cobertura, acompanhamento aí da vacina na Bahia Já são vacinados na Bahia 5.244.847 pessoas totalmente vacinadas na Bahia Está aumentando aí o número de pessoas vacinadas, ainda bem, hein Vamos ver aqui agora a Central Integrada de Comunicontrole da Saúde do Estado da Bahia O número de casos ativos está diminuindo, baixou para 10.920 Total de óbitos 24.495 e total de casos operados 1.109.049 Total de casos confirmados desde o início da pandemia de 1.144.464 Confirmados laboratórios 692.383 e teste rápido 439.312 Taxa de ocupação de leito, enfermaria adulta, total de vagas abaixou Mais um número total de vagas, né Queira de 1.700 passou para 1.653 Ocupados tem 805 Taxa de ocupação 49% está baixando também Enfermaria pedriática, total de vagas 67, ocupados 45 UTI adulto, total de vagas 1.581, ocupados 1.082 E UTI pedriática 35, total ocupados 24 Começou a baixar bastante aí na Bahia, ainda bem O número de casos, né E o número também de leitos, com diminuindo cada vez mais Bom, no Brasil nós temos 18.855.015 Casos de Covid com 526.892 óbitos E o total de doses aplicadas no Brasil é de 107.628.177 Isso aí inclui a primeira e a segunda dose Pessoas totalmente vacinadas é de 28.160.641 Total de casos de Covid-19 no mundo Nós temos 184.822.568 casos de Corona Com 3.996.385 óbitos No Brasil a taxa maior de crescimento é em São Paulo Desde o início da pandemia foram registrados 3.809.222 casos de Corona Com 130.389 óbitos em São Paulo Minha gente, um número bastante alto, hein Vamos soltar aqui a vinheta do clima Não tem previsão de chuva, nem jogada nenhum Mas a temperatura lá na capital palista está a 18 graus Em Sampa, em São Paulo, você que está em São Paulo e que é de Macaúbas Tá um pouco frio aí agora, hein 18 graus em São Paulo Macaúbas, previsão para 15 dias Hoje dia 7, sol com algumas nuvens não chove Temperatura máxima 30, mínima 14 Amanhã dia 8, 9, 10, 11 Sol com algumas nuvens não chove Temperatura máxima dia 11, 29 graus Mínima 13 Dia 12, 14 Opa, dia 13, 14, 15, 16 Sol o dia todo sem nuvens no céu Noite o tempo fica aberto ainda sem nuvens Temperatura máxima no dia 16, 31 e mínima 18 Dia 17, 18, 19, 20, 21 de julho Sol o dia todo sem nuvens no céu O tempo ainda fica aberto sem nuvens Temperatura máxima 31, mínima 15 Pra você chegar agora Estamos finalizando o programa Vamos ver o recadinho do pessoal aqui Hoje nós estamos com Pedro Alves Boa noite, Anilto Bom trabalho, abraço a todos vocês também Maria, Marta, Oliveira Boa noite, Anilto Mando beijos pra famílios familiares que moram aí Maria Souza Parabéns aqui Valeu, Maria Souza Denise Marques Boa noite Pedro Alves Abraço a minha família e amigos de Macaúba Saudades Antônio Francisco Boa noite, Anilto Estou assistindo daqui de Cambuí, Minas Gerais Obrigado por nos deixar informado com as notícias da minha cidade Que Deus abençoe você e seu trabalho Valeu, Antônio Sula Paixão Boa noite a todos Macaúbas e povoado do peixe Antônio Francisco Abraços da minha família que mora no canto Sula Paixão E pra você também Valeu, Sula Aimundo Rodrigues Boa noite Daniela e Figueiredo Freire Boa noite Assistindo aqui de Blumenau, Santa Catarina Evany Costa Boa noite, Anilto Neuza Jesus Boa noite José Roque Malheiro Roque Boa noite a todos Graciana Guerreiro Boa noite Campinas Saudades Macaúbas Marlene Fortunato Boa noite Assiste de Macaúbas Marcia Santos Boa noite a todos Que estão assistindo o programa de Anilto Valeu, Marcia Que Deus abençoe a todos nós Que tenham uma boa noite a todos Nos fica com Deus Valeu, Marcia Tchau, até mais José Bastos Boa noite Maria Lúcia Boa noite Celestino Rocha Boa noite Tucuru Viz São Paulo Tem um ótimo fim Tem um ótimo início aí É início de semana, né? Que nós já estamos aí Hoje é quarta-feira Dia sete do sete A todos Fique com Deus É até amanhã, minha gente Mesmo horário, hein? Dezoito horas em ponto Vou ficando por aqui A gente se vê Na nossa página do blog Macaú Benz Life No Facebook Tchau, gente Até mais Música 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 Legenda por Sônia Ruberti